E aí galera, Ninja Flow na área, estou aqui para trazer uma notícia ótima para você A gente resolveu elevar o nosso nível de profissionalidade aí no canal Então eu tenho duas ótimas notícias para contar para vocês Eu sei que vocês estão querendo assistir o vídeo que está muito insano Mas relaxa que vai valer a pena Primeiro, a gente vai criar uma série no canal com episódios semanais O nome da série vai se chamar Exploradores Então vai ser uma série de exploração, obviamente Vai ser uma série muito insana de exploração Onde eu, Ninja Flow, vou convidar sempre alguém de algum canal Ou amigos meus que treinam parkour Para poder fazer essas explorações em locais não exploráveis Por exemplo, locais difíceis acessos Tu fica muito curioso para saber o que tem lá dentro Ou para ver lugares altos Então a gente vai explorar Procurando coisas, procurando algo Que eu não sei o que a gente vai encontrar Então galera, vai ter episódios semanais Ou seja, uma ou duas vezes por semana Eu vou estar postando um episódio Esses episódios vão ser postados Ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo Nesses três dias, tá bom galera? Ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo E quando for mais de um episódio Por exemplo, dois episódios Vai ser por exemplo, um na sexta e um sábado Ou num sábado e num domingo Os outros dias vão ter os vídeos diários Normais, vlogs, vídeos comentados Tutoriais e etc Super da hora, super legais Para alegrar o seu dia Te trazer entretenimento, conteúdo Ou até te passar alguma mensagem em lição de vida A outra notícia A gente já fez as camisas Ninja Flow Sim galera, e você vai poder ter a sua também Vai estar insano E eu vou deixar uma foto aí para vocês poderem ver Ficou da hora, não ficou? Cara, você vai poder sair com essa camiseta Você vai poder treinar com essa camiseta Vão ter regatas também Se você quiser treinar Se você quiser sair Se você quiser fazer o que quiser Ficar estiloso no estilo Ninja É isso aí galera É isso que eu tinha para falar para vocês Galera, só quero pedir uma coisa básica aqui para vocês Para a gente poder produzir todo esse conteúdo Exige muito tempo e dinheiro Então por favor Eu peço para vocês compartilhem Com seus amigos, com a sua família Por favor, compartilhem esses vídeos da série Exploradores Principalmente já esse primeiro Para a gente começar a ir a série BUM! Explodindo, tá ligado galera? Explodindo Para mim está podendo trazer cada vez conteúdo melhor Para você que está me assistindo Eu preciso de vocês Então compartilhe, por favor Compartilhe e se inscreva no canal É isso aí Agora vamos para o vídeo que está muito insano galerinha Exploradores Episódio 1 Parte 1 Fala galera A gente já falou na área Estamos aqui para mais um vídeo No vídeo de hoje Estou aqui com o meu brother E aí galera Beleza? Aqui é o Andrew Cara, eu vou contigo Tu que vai me guiando Fica o mestre É isso? Cara, a gente vai começar o vídeo aqui Vamos indo lá Então a gente achou um pico aqui galera Que ele é mó da hora Por quê? Porque ele está abandonado E ele é do governo Então não vai dar problema com polícia E nem segurança privada É o que a gente acha Porque a polícia batendo A gente está fodido É ali na frente Ali mano Onde está aquela árvore caída Ali ó E mano Só que o problema é que tem dois Tipo Na frente assim Tem aqueles guardas de trânsito Sabe? Aqueles guardas de Tipo Que fazem multa E etc E eles estão no lado Tipo Aqui tem a lateral E tem a outra rua ali Então eles estão no lado de lá Mano Estão no lado de lá E Não sei A gente vai ter que entrar aí Num stealth total Vai ser É Vai ser ninja Ninja flow meu irmão Tem Quem vai Carro barulhento aqui Então galera Eu vou botar a GoPro na cabeça agora Pra gente começar a entrar E eu vou tentar só Gravar um pouquinho aqui Pra mostrar o pico por fora Pra vocês Vai ser ali dentro E a gente vai tentar mano Entrar nessa parte aqui ó Deixa eu botar a GoPro aqui por dentro Opa Ó como é que tá o pico aqui E a gente vai ir naquela parte ali Porque aquela parte ali Deve ser a parte que tá mais da hora De entrar Então a gente tá Vendo aqui como a gente vai entrar Então galera Já botei a GoPro na cabeça Agora a gente vai começar a subir Aqui a gente tá atrás de uns carros Tá tentando abafar a visão De quem tá vendo de fora né Então eu vou subir primeiro Pra ver se esse negócio faz barulho aqui Nossa aqui tá foda de descer mano Vem mais pra cá que vai Nossa mano que animal Tem até um subsolo aqui ó Que lugar louco mano Só cuidado pra não escorregar no lima É Nossa véi Bastante lima aqui ó Olha a escadinha que da hora Olha a escadinha que da hora Não acho que não Mendigão Mendigão É Porque é mendigo Nossa mano Vou tentar limpar esse negócio aqui Aonde? Aqui Nossa 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 Só cansa pra conectar o barulho ali Tem molhado né É mano Tá estilo Sei lá É até um tênis ali Será que não é Não quero molhar meu pé É Acho que dá a volta ali E entra por ali Tentar climar aqui A gente vai subir aqui Fazer um catzinho E depois só no braço né Tem apoio de perto O foda é porque É Não mas eu vou pular tipo de cima pra baixo Assim Pelo menos não morre Deixa eu ver como é que tá lá em cima Ah ele Não ele é assim ó Oh que susto Ele é tipo um murinho assim ó Dá pra agarrar por trás Porque não tem o pé pra segurar Antebraço né Segurar com o antebraço e um por cima Acho Fica mais fácil Boa Só não dá pra pisar aqui dentro não Tipo Eu acho que vai cara Porque tá Tá bem tranquilo aqui Bom Agora é só no braço Eu tô com medo de pisar aqui ó Não É onde tu tá pisando Não sei Acho que é laje É laje né Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo Não é laje Tranquilo Cara eu tô pensando de ir por aqui ó Chegar ali e fazer umas barras ali Por onde? Aqui ó Tipo aí vem pelo cantinho Sobe aqui em cima tá ligado Vem andando Pra normal Aí chegando aqui ou lá Se pendurar e fazer umas barras É isso eu vou ter que gravar Eu não vou fazer não Eu não tô nesse nível ainda Tipo olha só que visão da hora daqui ó Cara pendurado lá fazendo umas barras Esse cara aí morreu Então é isso que é o foda Não vai morrer hoje Não Tranquilo aqui Vou gravar isso Pera aí Nossa galerinha O medo não é nem de fazer a parada É desse negócio quebrar Tá tudo enferrujado Não o braço não vacila Essa galera São três andares galerinha Acho que virado pra cá vai ser mais insano Três andares Não tem mais O primeiro andar tem uns 5 metros Porque ele é bem altão Ele é um galpãozão É pô Essa é a lógica Tu consegue ir numa barra comum Tu consegue aqui mano Psicológico Tá bom mano Tá bom Bota pra caralho Já Vocês viram mesmo Na cidade natural Né Roda Roda Fica aí Fica aí Dá uma foto Aí Segura assim normal Tá Aí Olha aí Olha aí agora Vai Se liga aí Oi cara Sano Também tá todo sujo já Vamos lá pro outro pico então Vai dale Agora o vinho já vai descer Aqui o único jeito de descer galera É fazendo Essa paradinha aqui ó Só pular velho Nossa Esse ferrinho é bem fininho Entendeu Ali ó Tem uma bordinha Aí todo o peso ali Parece que vai fatiar a mão Tem um zé que verdinho cara Hã? Tem um zé que verdinho Não cara Sério né Sério Pô isso é uma vantagem Eu só daqui ó Meu pênis tá sentindo Joga aí Joga aí Tu vai pular pra cá? Tchau 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 Tem nada pra cá de interessante Ah vou tentar pegar Tentar pegar aqui galera Dar um zoom aqui depois pra vocês Tá vendo os guardinha lá bebendo uma água mano Eles deem esse confio que a gente tá aqui Porque a gente é ninja Tudo fechado aqui mano Nossa Acho que era pra ser uma garagem Sei lá que é essa parada Não tá molhado aqui Se der alguma coisa Nossa mano Olha lá tipo Parece negócio daquelas Jaulas É Aquelas jaulas medieval Entendeu Que os caras ficaram presos Oh Esse cara desce até aqui mano Olha isso aqui galera Parece aquelas paradas De prender gladiador Sabe Vocês prendiam Pá Insano isso aqui mano Deu até um baque no olho De tão escuro que tá aqui Cuidado que tá molhado aqui Aqui né Tá trancada a escada Achei que dava pra subir de novo Vou olhar atrás E dar uma foto Que o pessoal ninja traz Aham Dar uma foto do ninja aqui Aí Pera aí Fica aí Fica pra caralho Vamos embora pro outro pico Tô meio apertado Galera Galera agora a gente tá saindo Aqui do pico E a gente vai ir pra outro lugar Porque esse lugar aqui Ele já ficou meio Que eu já postei em um outro vídeo meu Aí mais antigo E vocês vão curtir muito galera A gente vai voltar no mesmo estilo No climbizão Então galera Agora a gente vai sair do pico Pico é o local onde a gente tá Tá treinando Tá ligado A gente chama de pico Pico é o local onde a gente tá Pico é o local onde a gente tá E aí A gente vai sair do pico